Olha lá, rapaz, passei a semana inteira fazendo contagem regressiva, dias, horas e minutos pro jogo. Fiquei de tudo, rapaz, me preparei a minha casa, fiz churrasco no 15, voltei, vai pra cá, vai pra lá, tudo numa alegria pro São Paulo jogar. Lá em primeiro tempo, São Paulo tava bem, São Paulo tava forte, São Paulo tava guerreiro, ia ganhar, mas não adiantou nada. Até uma cagada fui dar. Agora, voltei, o que que aconteceu? Primeiro, pá, escanteio, tava no pique, lá veio quem? Gol do Bruno Henrique. Saí, voltei, começou já a dar um stream leak. Pá, gol do Bruno Henrique. Vai o escanteio pra lá, já comecei pra dar um chilique, mas não deu. Gol do Bruno Henrique. Então, o que que eu posso falar? Vou começar a semana, mas só posso dizer uma coisa. Jogadores, comissão técnica do São Paulo, vão pra puta que pariu. Vão pra merda, seus filha da puta.